Valeu Andréa, beijo pra você e vamos começar mais um videogame com muita animação, com a ola da galera. Vamos ver, um, dois, três e... Olha só essa ola pra você acordar, sentir que estamos lá, que estamos prontos pra começar mais uma festa aqui. Porque nós temos essa semana aqui com a gente a galerinha do Gente Inocente e o Marcio Garcia. Vamos lá, olha aí. Você veio já com a sua... A sua, como é que chama? É... É a sua força, a sua energia. Vamos posicionar aqui então, hein? Olha, vamos fazer uma coisa, vamos aproveitar que eu tô recebendo vocês aqui a semana inteira, Marcio? E aí eu vou fazer assim, vamos fazer aquelas perguntinhas que vocês fazem lá no programa? Só que hoje pro Marcio, o que vocês acham? Gostaram? Será que hoje é um bom dia pra isso, gente? Vai, é, né? Vocês também estão loucas pra saber tudo. Então vocês podem perguntar o que vocês quiserem pro Marcio. Você também, tá, Aninha? Tá bom. Amanda, você pergunta, o que você gostaria de perguntar? Você nunca perguntou e gostaria de perguntar agora pro Marcio. É, quando é que você vai marcar a data do nosso casamento? Vocês vão casar mesmo? Não. Miu, mas quando é que vai ser isso? Eu vi no jornal que o Marcio vai casar em dezembro. Não, mas ele vai casar com as duas. Tem que ser junto ou separado? Pode ser junto. Amanda, já que ele vai casar em dezembro com a Andréia, a gente vai promover o teu casamento com ele agora aqui. Tá bom. Não é melhor? Você casa primeiro, boba. Mas, por favor, você poderia... Vamos lá. Cadê o meu padre? O padre sou eu. Pronto. É a padre? Não, o Peter. O Peter é o padre. Nossa senhora. Vai lá, o Peter. Isso. Por favor. Casamento. Isso. O padre, Peter. Padre Peter, você não é regente. Você é padre. Vai. Você entrega a aliança. Pronto. Deixa eles casarem. Vai, Peter. Fala, tem um padre. Você aceita. Você aceita se casarem com a Amanda? Sim. Amanda, você aceita se casarem com uma filha assim? Sim. Vai. Casamento. Eu quero casar. É isso, gente. Mas o que é isso? Invadiram o casamento? Laga, solta. Solta o marco. Chega, vem cá. Vem aqui, levanta. Peraí, gente. Socorro. Eu sou evangélico. Tem alguma coisa pra Andréia, pelo amor de Deus. Vem cá. Gente, eu sou evangélico. Anulamos o casamento. Não tem casamento mais. Acabou tudo. Destruíram o noivo. Disto, vem cá. Vocês tiram a maior casquinha dele, né, meninas? Tá vendo só? Vocês adorariam estar fazendo essa cena aqui, né? Mas não é o caso. Não é o caso. Bom, vamos ao jogo, então, porque nós temos aqui o nosso retrato mal falado, gente. Mas ele nem tá tão mal falado, porque ele tá muito fofo hoje. Olha como tá lindo. Vamos lá, atenção. Mãos pra cima. Mãos pra cima. Mãos pra cima, crianças. Mãos pra cima da sua mão, meu amor. Deixa a mãozinha aqui. Valendo o babador. Andressa, verdadeiro ou falso? A fachada da casa da grande família é verde. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso. Falso. Não é verde? Falso. 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 Cor de rosa é clarinho. Muito bem. Muito bem. Tá bem tudo. Que golaço, hein? Pontinho pra vocês. Agora, se vocês vão tentar acertar quem é que tá aqui. Pode chutar. Vou tirar o babador, que é esse aqui. E vocês vão tentar arriscar. Oh, facilitou muito. Nossa. Olha que facilidade, hein? Agora eu vou dizer. Eu acho que é o Saci Pererê do vídeo com a Boa Marinha. Eu acho que é uma mulher. Só um. Só pode ir um. Saci Pererê. O Saci Pererê. Vocês acham que é o Saci? É. Não é o Saci. Não é o Saci. Não acertaram, perderam cinco pontos, mas tudo bem. 30 a 15. Vamos lá, Márcio. Vamos lá, Andressa. Mãos pra cima. Mão na orelha. Mão na orelha pra ficar mais fácil. A orelha é mais longe que a dela. Isso. Na mesma altura. Isso, Andressa. Tá em pé. Muito bem. Valendo um patinho. Márcio. Verdadeiro ou falso. Zeca Camargo foi o primeiro apresentador da série Brava Gente. Isso é verdadeiro ou falso? Falso, né? A nossa primeira história de hoje é inspirada num original do escritor espanhol Miguel de Cervantes. Tá certo. Foi Pedro Bial. Foi Pedro Bial em dezembro de 2000. A outra ficava pro março ali. É verdadeiro, mano. Isso é verdadeiro. Olha ele aí. Amicíssima. Amicíssima. Olha aqui o patinho. Agora ficou fácil, né? Muito fácil. Você pode arriscar. Quem você acha, Aninha? Ajuda o Márcio aí. Cinco. Quatro. Chuta qualquer um se você achar. Regina Duarte. Regina Duarte? Não, não é a Regina Duarte. Não, não é a Regina Duarte. Vamos lá. Vinte a trinta. Tá chegando lá. Vamos lá, crianças. Não percam o pique. Vamos ver. Atenção. Valendo. Mão pra cima, mão no nariz, mão na orelha, mão na cabeça. Valendo. O nariz. Andressa. Verdadeiro ou falso? Olha a mão no nariz. Quando estreou o programa Zorra Total, ele era exibido às quintas-feiras. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. 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 Verdadeiro. Entre hoje e 25 de março de 99, uma quinta-feira e passou a ser exibido aos sábados a partir do décimo programa, em 29 de maio de 99. Quim, 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 quim. É, não acertaram, ninguém perdeu, ninguém ganhou nada. Muito bem. Vai tirar o nariz agora, é isso? Não, vamos tirar o nariz ainda. Vamos tirar só quando acertar. Ah, quando acertar. Atenção, mão pra cima. Quem vai apertar agora? O Alisson, o Andressa ou o Peter? Bota a mão na orelha, Peter. Mão na orelha, Peter. Valendo. Pode levantar. Peraí, Peter. Se você é pequenininho, você chega mais rápido. Isso, fica... Não, levanta. Na altura dele, isso. Valendo o nariz. Márcio, vamos lá. Verdadeiro ou falso? Valendo o nariz é ótimo. O ferro velho da novela O Clone chama-se O Rei da Sucata. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, verdadeiro. Ferro velho da novela O Clone não é o Rei da Sucata? Falso. Falso, chama-se Ferro Novo. Yes! É onde trabalha Ari Johnson e Guilherme Caran. Bom, vamos tirar o nariz. Agora ficou fácil. Agora vai ser melhor. Agora. Tcharam! Nossa! Eu já tenho a dica. Mas você não pode falar, deixa ele, senão você vai dar chance pra ele. Vai dar dica pra ele. Ó, o nariz é o nariz conhecido. É o nariz famoso. É o Marone! É o Marone! É o Marone? Vocês acham? Marone. Eu não acredito! É o Marone! É o Marone! É ele? Não é coisa nenhuma. É isso! Bom, perdeu cinco pontos, 25 a 30. 25 a 30, vamos lá, continuamos agora. Valendo, valendo, mão pra cima. Peter, levanta o corpo, fica assim, isso. Valendo, a toca! Ah, Peter, você foi devagar, Peter. Verdadeiro ou falso? Jô Soares é um exímio tocador de bom ovo. Ah, isso que ele exime, eu não sei, eu sei que ele toca. Então ele toca ou não toca? Ele toca, ele toca. Verdadeiro? É, ele toca, é verdadeiro. Verdadeiro, certo. Verdadeiro. Eu acredito que ele seja bom, ele é bom tudo que ele faz, deve ser bom tocador. Mas é, é isso mesmo, vamos tirar a toquinha. Gente, menina, olha só, o Márcio já passou o placar, 35 a 30. Não, elas não vão mais soprar, elas prometem, né, gente? Atenção, vamos tirar a toquinha, vamos tirar a toquinha, ficou fácil. Nossa. Olha o cabelo. Murilo Benício. Como? Murilo Benício? Vai, vai. Não é o Murilo Benício, não é o Murilo Benício. Não, não, não. Atenção, atenção. Valendo a boca. Alisson. Verdadeiro ou falso? Na série Os Normais, o personagem Rui é um flamenguista roxo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Não, não é verdadeiro, não. Não. É, Amanda? É ou não é, decida? É verdadeiro, é verdadeiro. Tem certeza, Pedro? É verdadeiro. Falso. Alô, falso. Não existe, Pedro. Só resto de alternativa. Botafogo! É falso. O Rui é botafoguense. É, que é isso? Tem botafoguenses aí? Tem. Tem sempre. Bom, vamos tirar o quê mesmo que eu falei que ia tirar? A boca? Bom, não soprem agora. Vocês vão tentar arriscar valendo 50 pontos. Se vocês acertarem, vocês disparam no placar, hein? Atenção, atenção. Ah! Quem é esse neném chorão? Cinco, quatro, três. Eu acho. Aquele homem que faz o dinheiro. É o homem que deseja de mulher. É o Nelson Capri? É o Mel, é o Mel, é o Mel. Não pode chegar perto pra ver, pode voltar. É o Mel, é o Mel. É o Mel do Clone. É o Mel do Clone. Chega! Chega! É o Mel do Clone. Pelo amor de Deus, quem é que vocês acham? A Mel. A Mel, Débora Falabella. A Mel do Clone. Não é a Débora Falabella. Não é, não é, não é. Atenção, mão pra cima agora. Vamos organizar. Muito bem, vai lá, Luciano. Isso, Alisson. Mão pra cima, valendo o corpinho. Márcio, vamos lá. Corpinho é o corpinho do bebê. Verdadeiro ou falso? Vai dar pra ver o quê? O programa Ação Radical é apresentado por Serginho Grosman. Verdadeiro ou falso? O programa Ação Radical é apresentado por Serginho Grosman. Verdadeiro ou falso? Falso. Bom, gente, eu queria dizer que eu mereço vencer, sabe? Porque eu acompanho a carreira do César Rodrigues desde o começo. Eu nunca perdi uma Ação Radical na minha vida. Ação Radical é um programa fictício que apareceu na trama do programa Malhação. De mentura. Vamos tirar o corpinho, gente? Vamos tirar o corpinho, hein? Mas dá pra ver o queixo do cidadão. Peraí, deixa eu ver se não vai cair a chupeta. Ah, agora eu vou adivinhar. Sei lá. Não sopre, hein, por favor. Cinco. Marcelo Novaes. Marcelo Novaes? Não é o Marcelo Novaes. Quase acertou. Vamos lá, mão pra cima tá ficando fácil. Valendo. Valendo. Que isso? Para tudo aí, galera. Olha o Pet Family no videogame. Pet Family. Pet Family. Pet Family. Pet Family. Que visita boa. Pet Family. Pet Family. Na verdade, a gente invadiu, porque a gente saiu que o Márcio Garcia tava aqui. Até vocês Até você, você também Há controvérsias Eu vim por causa da Angélica Por favor Bom, meninos e meninas Adorei, adori Vocês estão aqui, estão trabalhando muito? Graças a Deus Cantam uma musiquinha pra gente, adoro ouvir a voz de vocês Perdi você Olha só o poderão, cara Não tem de entender Ainda te amo Perdi você Não tem de entender Ainda te amo Perdi você Sem razão Sem querer Muito bom Que delícia Não, fala se não é sempre bom ouvir essas vozes abençoadas aqui Gente, adorei que vocês vieram dar uma visitinha pra gente Obrigada Valeu, gente Obrigada Valeu Tchauzinho Tchau galerinha Olha só Olha só que visita boa, hein Pra dar uma quebrada no clima aqui Até porque o placar tá empatado, né Então foi bom que deu uma esfriada nos ânimos Pode falar é nossa vez Mãos pra cima Mãos pra cima O Alisson ia apertar ali Valendo Valendo Nossa, gente Detonaram a pessoa Valendo A testa E Verdadeiro ou falso Quem responde? Você Você acertou Verdadeiro ou falso Na TV Globo, Giovanna Antonelli estreou na novela Tropicaliente Agora eu vou falar A pessoa tem uma sorte Não tenho culpa de ter sido colega nessa novela Olha, pergunta aqui, ó, primeirona É impressionante Impressionante Pior é você errar, né Se você errar é o fim da picada, né Ô, Jarek Isso é verdadeiro ou falso? Não vale A estreia dela na televisão? A estreia da televisão na Rede Globo A estreia da Giovanna Antonelli na TV Globo foi em Tropicaliente Isso é verdadeiro ou falso? Ele não lembra Verdadeiro, verdadeiro Voltando no túnel do tempo Giovanna relembra sua estreia na TV Eu vou procurar o pai Tropicaliente foi a primeira novela que eu fiz Verdadeiro Claro, ele trabalhou na novela Quim, quim, quim Junto com ele, ele estreou Junto com ele 35 a 45, crianças Lá vamos nós Atenção, tirando a testa Tirando a testa, Márcio Opa Ah, agora eu sei Ficou mole, né, menino? Ficou mole A minha assessora vai dizer o nome Calma Ficou A minha assessora vai falar Ficou Ficou A minha assessora que vai dizer Ficou fácil Ficou fácil Não sei o que vocês estão falando Pode falar, Aninha Paulinho Vilhena Pera aí, Aninha O que você falou? Quem é? Fala no microfone Eu falei que é o Paulinho Vilhena Ah, meu Deus Vocês concordam, meninas e meninos? Não, não Não Deixa eu ver Pera aí, vamos ver se é o Paulinho Vilhena Se for, ele ganha 50 pontos Ai Menina, e não é que é o Paulinho Vilhena A gente perde Taca aqui, parceira Ai Não vale porque ela é do nosso grupo Não sai Isso aí não vale Porque a gente falou Paulinho Vilhena bem antes Mas vocês falaram fora da vez de vocês Não, não E também é possível Não tava na vez de vocês Não tava, Andressa Você tá roubando no jogo, Andressa Não pode Não, a plateia que tá roubando Andressa, a tia Jelic fica nervosa Sabe por quê? Porque a plateia que tá roubando pra ele Pra gente, ela não tá falando Quem não tá falando? A plateia que tá roubando pra ele Olha, gente Vocês tão me botando numa situação com essas crianças E vocês tão ajudando o Márcio Olha aí, ó Assim que é bom Tem que pegar fogo mesmo Olha E o placar tá aqui, ó 35 a 95 Ha, ha, ha Vamos chamar a plateia então pra ajudar as crianças agora com 10 pontos, ok? Vamos ver Vamos ver Duas meninas Você de azul E você que veio com cartaz Vem cá, isso Como é teu nome? Paula Paula e você? Ana Carolina Ana Carolina, você representa o Márcio e a Paula representa as crianças E dá um beijo neles lá, muito bem Agora é o seguinte Bom, no ano passado O programa Gente Inocente homenageou um clássico do cinema Noviça Rebelde Vamos rever um pouquinho dessa homenagem, vamos lá A música está onde existe vida No sol, no ar, no amanhecer Bom, é o seguinte, galera Vocês duas vão ser as nossas noviças rebeldes, tá bom? Vocês vão botar a sainha, Renatinha, sainha, sainha Isso Muito bem E vocês vão, vai tocar uma música E a noviça Rebelde, não sei se vocês viram lá Que ela ficava rodando, rodando, sem saber nem porque ela saia rodando Enlouquecida, desgovernada Vocês vão dar defeito também Vão sair rodando, rodando, rodando Quando parar a música Tá prestando atenção, gata, aqui Quando parar a música Vocês vão parar Pra onde vocês pararam, pra frente vocês pararam E aí quem parar mais equilibrada Quem não cair Ou seja, quem ficar mais equilibrada no lugar Sem ficar cambalhando É que vai ganhar os dez pontos Música pra elas, rodando Só é perna de alguém Ei 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 Vai cair Uh Uuuuuh Sô o nosso gosto rei Colar de ouro que descer Muito bom Vai, vai, quando parar vocês param E me disse não Não é que não vou pegar o mesmo Parou? Faz o 4, faz o 4 Nossa, segura Você, muito bem Ficou firme, cara Vira pro lado ao contrário Pra ficar isso, vira pro outro lado Daqui, regalas merecem a camiseta do video show Muito bem, já são Ficaram totalmente desequilibradas Pra quem você tava jogando? Tava jogando pro Márcio? 10 pontos pra ele 105 a 35 Não, não vale Vai sim, você caiu Vem cá, agora todo mundo, então, que acabou Vamos fazer uma carinha feliz, vocês tão perdendo Mas vocês podem virar o jogo E quem vencer vai ajudar uma instituição de caridade Vamos ver se é o Márcio ou se vão ser as crianças, né? Vocês não podem perder essa disputa seríssima Que está acontecendo aqui essa semana no videogame Voltamos amanhã Tchau, galera Tchau Eu só preciso de um beijo No infinito desejo Quem amo dentro de mim É tão bom sair dentro de mim E viver a vida com você O que mais eu poderia querer Valeu, André Tá no ar o videogame, galera Tá, 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 sim Olha aí Isso que é festa, fala Meio da tarde assim e tal Você tá lá ligado na televisão De repente vê essa alegria toda Fala se não é contagiante Vamos ver Você não pode perder Porque essa semana nós estamos recebendo com muito prazer Com muita alegria aqui A turma do Gente Inocente e Márcio Garcia Olha a galerinha aí, gente Simbora, galera Olha aí Mas eles veem que vem Cada dia mais lindos vocês Olha só Vem cá Eles tão Meio bicudos, né? Porque não tão ganhando e tal Tá falando do clima É, mas vocês tão bonitas, hein? Tá falando do clima Você viu, né? Vamos sentar aqui Olha, meninas Os meninos também Olha, ficaram todos quietinhos Sentadinhos O que aconteceu? É porque vocês estão concentrados Porque vocês têm que virar, não é isso? Márcio, eles se concentraram na parada Opa, o que é isso? Ih! Opa! Ih! Bom, vamos começar já virando tudo É o seguinte Momento Epa Plena quarta-feira Começamos já com o Momento Epa Vamos primeiro comentar aqui Que vocês sabem Quem não sabe Estou sabendo agora Que o Márcio Garcia É um flamenguista roxo Daquele Que torce geral Daqueles que estão com gritos de gol Engasgado aqui na garganta Exatamente Vão ter até um PT pra isso, não tem? Vamos ver, vamos ver A Galo passou o dia Lembrando um chute certeiro de Petkovic O gol do triplompeonato do Flamengo Grande Flamengo, né Márcio? Mas, como nós estamos no momento Epa E o Márcio está com 105 pontos A 35 Nós temos que falar pra você Márcio, que é o seguinte Você tem a chance agora De virar um vascaíno É Se você não aceitar Virar um vascaíno Transformar num vascaíno mesmo Com bonezinho, roupa Cantar o hino e tal Você troca o placar com as crianças Eles ficam com 105 e você com 35 Se você aceitar, você faz isso E continua com o seu placar E ainda ganha um pontinho Enfim, que depois eu vou falar Quanto é esse pontinho aí Tá bom? Para não deixar mal os flamenguistas Para não deixar os flamenguistas maus Eu não boto a roupa do Vasco Peraí Pode ficar com os pontos O que é? Você prefere dar os pontos Que você suou a camisa Prefiro Do que trocar Nunca que eu vou segurar essa bandeira Peraí, dá a bandeira aqui Você tem, você está certo disso Não, sai com isso daqui Sai fora com isso daqui Dá essa bandeira pra lá Muito bem, Márcio Garcia Muito bem Gostei de ver Muito bem Eu também não faria isso não Também não faria isso não Que isso Isso é um absurdo, não é um absurdo? Pode, ah meu Deus Ora que Na força do Botafogo, do Fluminense Você ainda aliviava Agora do Vasco não dá Então, neste momento Declaramos aqui Que o placar trocou 105 pra vocês E 35 pro Márcio Agora eu quero ver Que hoje é dia de antena paranoica Bom, Márcio, você está perdendo Você começa então escolhendo Quem, hein, an ou kuma Ei Na brincadeira do hein Um som pra espetaculosa Sandrinha Da novela Torre de Babel De 98 Vamos ver Qual é o tema da Sandrinha? Só no sapatinho A dança da vassoura Só no sapatinho É só no sapatinho É a letra B? Não é letra B, Aninha? Só no sapatinho? Sapatinho 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 Vamos ver se é sapatinho Tá fácil essa, hein? Vamos ver Só no sapatinho Oh, oh Só no sapatinho Oh, oh Só no sapatinho Ponto 20 pontos Muito bem 55 a 105 Na frente ainda as crianças do Gente Inocente Agora é o seguinte Pra ganhar mais pontinhos 20 ou 10 pontinhos Vocês vão cantar Só no sapatinho Aninha, você vai no sapatinho Você dança e ele canta, Aninha Isso, você samba e eu canto Entendeu? Vai ficar um número completo mesmo Ela já me deu um presente aqui Que eu vou ter que guardar no bolso Isso Bom, a letra tá aqui Você vai mostrar todo o seu dom vocal Toda a voz que Deus me deu Entendeu? Nasce agora aqui Um cantor de só no sapatinho Que isso, Marcio? Deixa eu baixar aqui pra ela ver Achei que você não tava enxergando a letra Eu ia falar Meu Deus, essa pessoa tá usando de óculos Vai lá, Aninha, vai Vai lá Sola o sapatinho Sola o sapatinho Sola o sapatinho Vim, vai, Aninha Muito bem Cantou direito Cantou direito Vocês acham que ele cantou direitinho? Levanta o verde Quem acha que não Cantou direitinho? Levanta o vermelho Só colega, né? Verde 20 pontos Muito bem, Aninha Muito bem, Marcio Arrasou Bom, agora é o seguinte Vocês vão escolher An, na brincadeira do An Vamos ouvir um dos maiores sucessos Na voz de Raul Seixas Eu nasci há 10 mil anos atrás Clipe exibido no Fantástico em 1976 Tem tempo, hein? Vamos ver Nossa, beleza Grande Raul Agora é o seguinte O clipe é o clipe do Raul Seixas Mas essa voz não é Certo? Então quem foi Que a gente ouviu Cantando no lugar do Raul Seixas Aqui? A, Renato Russo B, Roberto Frejá C, Celso Blues Boy Ou D, Jerry Adriani Quatro Quatro? Quatro Jerry Adriani Será que é o Jerry Adriani? Vamos ver Letra D Vamos ver Elas nem comemoraram Elas nem comemoraram Elas acharam de te amar Jerry Adriani Arrasou amor Interpretando o Raul Seixas Placar 125 a 75 E agora, gente Eu sei que vocês não conhecem muito a música e tal Mas se vocês cantarem direitinho Vocês ganham 20 pontos Vem cá, todo mundo Vem Aninha, microfone Microfone Bota o microfone no meio E todos cantam com ele aí Ajudando ele, tá? Alisson Tem a letra aqui Você não quer a letra? Melhor, né? Você sabe mesmo cantar essa música? Sim Sabe? Caramba, o Luciano Huck tá arrebentando Vamos lá então Música pra ele Bem alto Há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Vai pra letra, hein? Eu vi Cristo ser crucificado Viu amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Propagarem seus pecados Eu vi Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vim a omé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Vim a omé cair na terra de joelhos Eu nasci há 10 mil anos atrás 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 E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Cara, não, é difícil a letra, hein? Difícil, muito bem Vocês acham, quem acha que foi bom o verde E quem acha que não foi bom o vermelho? Todo mundo levantou o verde De 20 pontos pra ele Muito bom Muito bom 75 a 145 A distância é enorme, Márcio Qual que você escolhe agora? Vamos no quem? Na brincadeira do quem? Vamos à previsão do tempo Vamos ver São Paulo São Paulo fica aqui Em São Paulo vai chover Vai chover em São Paulo Quem é essa atrapalhada moça do tempo, gente? Quem é essa moça? Márcio, Pedro Cardoso B, Tom Cavalcante C, Marcelo Madureira Ou D, Renato Aragão A, B, C ou B? Eu acho que é o B, hein? Eu acho que é o B Você acha que é o B, Márcio? B de bola, Tom Cavalcante Tom Cavalcante? Ah, é Será? Vamos ver essa nossa moça do tempo Letra B, Tom Cavalcante São Paulo São Paulo fica aqui Em São Paulo vai chover Vai chover em São Paulo Muito bom Vai chover em São Paulo Ponto Márcio Garcia e Aninha Muito bem E agora 95 a 145 Vocês agora, crianças Ficaram com o Kuma Vamos ver o Kuma Na brincadeira do Kuma Tente entender o inglês Inbromation de Mel Lisboa De trás pra frente, né? Vamos ver Vai aqui sua A B, Chef Gabriela Voltar aqui Gabriela Ouviu bem Seu carreira internacional Acabou Acabou Nossa, a senhora é coisa forte, né, gente? E aí, o que vocês acham que ela falou? É difícil, hein? Mas, ó, tem as opções pra vocês, ó A, Mi, Jane e o Banana B, You, Babaca e Bobocon C, Hasta la Vista, Baby Bundon Ou D, See you later, Alligator Mi, Jane e o Banana É isso mesmo? Não? Já foi Mi, Jane e o Banana Vamos ver É a letra B Eles falavam a letra A Ah, não acertaram Não marcaram o ponto Ah E o Black Card, então, continua agora 145 pra eles e 105 pro Marcio e pra Aninha Muito bem Estamos chegando, hein, Aninha? Estamos chegando Bom, vamos ver se vocês conseguem mais pontos pra ele aqui Ou se as crianças disparam na frente Dois meninos pra brincar com a gente aqui Dois meninos Calma, colega Pera aí, pera aí O cara já invadiu a parada Você que já levantou, desesperado Esse é do meu time, é do meu time É do meu time que ele deu verde pra mim ali Você, colega, vem cá Você de boné preto Como é que é teu nome? Bruno Bruno, você representa as crianças Muito bem, Bruno Bom, durante as gravações da novela Andando nas Nuvens O video show flagrou o Márcio Garcia Matando o cachorro a grito no intervalo Que isso? Você não entendeu? Então você vai entender agora E a briga, né? Que isso? Vem cá, você tem um domínio Para imitar um animalzinho canino? Eu convivo com os meus 12 cães Que eu tenho em casa, né? Que mina, imita aí pra gente O cachorrinho bravo, vai Cachorrinho pequenininho ou grande? Não, grande, grande, grande Agora vocês sabem imitar também Um cachorro desse bravão? Vai, imita aí, vai, imita aí Imita aí, todo mundo, vai Vou botar o microfone Eu vou estourar Agora o cachorrinho daqueles Cachorrinho de madame Sabe aquele cachorrinho bem bancinho E olha, a Andressa fez direitinho Agora o cachorro do Márcio, vamos ver Peraí, peraí Amigo, amigo, amigo Olha a freada de carro aí Não é pra identificar Porque o cachorro láte com tanta vontade Que ele se confunde, entendeu? Então o som sai mais ou menos assim, né? Gente, isso é igual Você é um cachorro Aí fica embaixo da porta Que isso? Não é igual, gente? Palmas para a imitação Quantos pontos vale a imitação? Valem quantos pontos? Não vale ponto, mas devia valer Cinquinho Devia valer, porque foi muito bom Nossa, senhora Tem mais, tem o tigre, a galinha Você evita todos os animais? Tem o que o leão quer A galinha, a galinha Faz a galinha É o galo, o galo, o galo é É o reino animal Aí tem o tigre E o leão Dez pontinhos, dez pontinhos Você devia trabalhar com isso também Você devia trabalhar imitando esses animaizinhos, não é? Crianças e animais, claro Agora vocês viram que a dificuldade é grande Porque na verdade é o seguinte Vocês, voluntários, meninos Vão ter que incorporar também um cachorro bravo Mas assim Vocês vão ter que fazer tudo que um cachorro faz Cachorro bravo Rosnar, latir, sair correndo Correr atrás de alguém Enfim Um cachorro raivoso, bravo Pra isso vocês vão ter coleira E roupinha de cachorro Por favor, Renatinha Pode colocar Vem aqui, por favor Vocês vão se vestir Eu vou Ah, eu vou estar levando vocês pra passear É uma coleira Eu vou levar vocês pra passear Então Tem que devolver a coleira depois Não pode levar pra casa não Viu? Ficou daqui Ficou daqui? É, ficou lindo mesmo Olha só Você tem cachorro em casa? Tenho uns Quatro Então você sabe como é que teu cachorro fica bravo? Você sabe? Não, é tudo mansinho Ah, eles são mansos? Bom, mas você não pode ser manso não Cara, pode ficar aí Vai Imita o cachorro Pode ajoelhar, né? Cachorro tem que ser Isso, de quatro Isso, muito bem Pode começar a performance O cachorro ficou bravo Tenta pegar alguém Tenta pegar alguém Deu curto, deu curto circuito no cachorro Ih, mané Ih, o cachorro ficou em pé É um cachorro acrobático, meu Deus O cachorro ficou em pé de novo Ele quer pegar a Renata Ele está espinando agora, Angélica Eu não sei mexer com ele Fala junto, junto Junto, junto Muito bem Isso é um cachorro Vem cá você Agora você Qual é o nome desse cachorro mesmo? Felipe Vai, Felipe Abaixa aí Vai Cara de mal Cachorro malandro Beija em mim Ele não gostou do cara ali Ele não gostou do cara ali, ó Amigo, amigo, amigo Morto 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 Baixa pipi na galera Pipi na galera Isso, vai Muito bom Muito bom Você é um cachorro profissional Você é um cachorro profissional Eu sou um cachorro profissional Isso é um cachorro profissional Vem cá, agora Uns aplausos para o cachorro 1 E o cachorro 2 Vitória do cachorro 2 Profissa na palada Muito bom Você representa quem, Marcio? Representa o Marcio Garcia Isso, ficou até roubo Meu cachorro Valeu Você também? Valeu, Felipe Foi um ótimo cachorro Vocês foram ótimos 315 445 Muito bem E vocês sabem imitar cachorro também? Quem mais é outro cachorro? Vamos ver Meu Deus Meu Deus do céu É um canil Espera aí, todo mundo junto agora Todo mundo abaixado que nem cachorro Isso Espera aí, gente Calma Vamos pegar geral agora Mas essa cachorrada não, não E a cachorra vai sair mordendo todo mundo Aí não vai dar certo Bom, e a cachorrada? Volta Nós voltamos Olha só o cachorro bonzinho esse Ah, meu Deus Ah, meu Deus Que cachorro lindo, gente Olha isso E nós voltamos amanhã, então Com mais pontos Com mais videogame Com o Marcio Garcia Não me derruba ela, não Não me derruba Vocês sabem derrubar o Marcio Que é enorme Saber ou não? A gente volta amanhã, galera Com o videogame As crianças do Gente Inocente Marcio Garcia Vamos dar pra segurar Falando Eu não consigo ser feliz Valeu André, legal, estamos de volta aqui com o nosso videogame A semana inteira, animadíssimos com essa plateia maravilhosa Com vocês de casa também E você pode chegar mais, chega mais pertinho Porque é o seguinte, vou te contar uma coisa Essa semana tá uma loucura isso aqui Placar mudando, invertendo E a participação da galera, dos nossos convidados aqui São convidados que tem um calor humano Entendeu? Que tem uma vontade de ganhar Uma garra, uma força, uma energia Eles são a galerinha do Gente Inocente com Márcio Garcia Márcio, nossa, que camisa bonita Você pode assumir o posto já Você pode assumir o posto porque a sua partner também está linda Linda, não, dá uma voltinha você também, Aninha Vai lá, Aninha Desfila, desfila Olha que coisa mais charmosa, gente Todas vocês estão lindas, pode ser, vai Todo mundo desfilando Olha que linda Não, que isso? Descontrolada Olha lá Olha o charme e reverência dessa galera Muito bom, hein? Muito bom Vocês estão chiquérrimas Chiquérrimas Aplausos pra essa turma que é chiquérrima Vocês são artistas e tal, mas o sonho de vocês Quando vocês tiverem tamanho do Márcio A idade do Márcio, que a gente não vai revelar aqui Mas vocês... Nossa Eu tô assim... Vinte e quatro anos, exatamente Não, vinte e cinco Vinte e três, vinte e três, vinte e quatro, vinte e três De vinte e três vai pra vinte e cinco direto, parceiro Não tem escala, não Vocês vão querer ser o quê? Vocês vão querer continuar sendo artistas? Eu vou... Eu quero continuar ser artista É apresentador de televisão, que nem o Márcio Fazer muitas novelas E ser adulto E ser adulto? Você é grande E você, Peter? Muito bem É... Eu... Eu queria continuar no Gente Inocente O senhor, quando eu crescer Já velhinho no Gente Inocente Muito bem Eu... Eu sou cantor Quer dizer... Eu quero ser cantor Beleza Olha quanta coisa ele quer ser E... É... Ele quer um monte de coisa Quer estudar pouco Ah, eu queria que falar um negócio E a sua mãe quer ter muita saúde Muita saúde, isso é importante Peter, você também tem que ter saúde, né, cara? Agora vem cá, você é cantor Canta aí pra gente, então, alguma coisa Liberdade pra dentro da cabeça Ih, rapaz Cadê aquela... Faltou aquela peruca agora Faltou a peruca em Arrasta Fari Vamos lá Muito bem, aplauso pro nosso futuro cantor Cantor... Cantor do futuro Você, Alisson, o que você quer ser quando estiver grande? Cantor Cantor E você, Pedro? Quando eu trabalhar em teatro, dirigir teatro Também quero ser escritor Porque eu adoro, assim, escrever, assim, peças Essas coisas... Entende, você quer ser escritor Diretor E ator E ator, muito bem Tudo isso junto E você, Amanda? Eu quero ser uma atriz completa Que dança, canta, representa, faz tudo E você, gatinha, fala Eu quero ser atriz, mas se não der certo, eu vou ser veterinária Muito bem, muito bem Vai ter cuidado dos bichinhos E você? E eu vou dar saúde pros bichinhos Dar saúde pros bichinhos E você, Bruna? Eu quero ser uma atriz completa, igual a Amanda Quero fazer novelas, comerciais E quero ter muita saúde também Muito bem Que bonitinha Que linda E você, Andressa? Bom, eu quero dirigir, eu quero interpretar Eu quero dirigir teatro Eu quero... Bom, todo mundo já disse o que queria ser Agora, eu sei que todo mundo quer hoje aqui É ganhar, não é isso? É É ser vencedor aqui no nosso videogame Por isso nós temos aqui, vamos dizer o nosso placar 145 pras crianças E 115 para o Márcio e sua partner, Aninha Márcio tá com alguns pontinhos 30 pontinhos a menos aí Mas isso pode mudar Porque hoje é o dia da próxima vítima Pra começar, então Vamos começar escolhendo aqui As fichas Os nossos vilões Aqui vocês vão escolher a ficha Você escolhe uma ficha, Aninha? Qual delas você quer? Uma das duas Essa aqui, tá Então essa aqui que é a ficha Opa Ficha número 2 É a ficha do Márcio e da Aninha E a ficha número 1 É a ficha de vocês, tá? Vamos começar com a ficha número 2 Que é o seguinte Eu vou fazer a pergunta aqui A novela é Cambalacho, de 1986 E a vilã é Andréa Feita pela Natália do Vale O que a vilã Andréa fez com a Academia Physical Dirigida por sua irmã Amanda, Suzana Vieira? Vamos então Olha lá Para as alternativas A Mandou demolir o imóvel B Moveu uma ação de despejo C Provocou um incêndio Ou D Transformou-a num inferninho A, B, C ou D Márcio Com vocês Agora estou confundindo O que ela fez? Essa tia, cara Aquela Academia Eu acho que pegou fogo Na Academia toda de vidro, não era? Ela pegou fogo Então seria A C, a C Eu acho que é a C Letra C Provocou um incêndio É, é, é Será que ele acertou? Para ter essa memória Eu acho que foi É isso mesmo? Vamos ver então Vamos conferir A trilha sonora É espetacular A loucura de trilha Incêndio Muito bem Muito bem Dez pontos para ele Seis munições Estava aqui Vou lá com a sua roupa de caçador Você ganha seis munições Para fazer pontos Ou para perder pontos Se ele acertar Tiver uma mira meio ruimzinha, né? Bom Os nossos vilões e mocinhos Podem começar a andar Isso A munição está aí dentro Ele tem seis bolinhas Vai caçar Aninha, vai lá ficar do lado dele Para dar uma força para ele Isso Fica ali Márcio, deixa eu ver Ficou ótimo de caçador Não ficou, gente? Ficou ótimo Preparado? Pode ser? Vai Pontaria Vamos lá, Aninha Só seis Ué Bateu no Louro José Mas não derrubou Bateu e voltou Bateu e voltou Quase acertou Quase acertou Não Quantas faltam? Falta só uma? Duas Vamos lá Faltando duas bolinhas Até agora nada, hein? Mais força Vai com mais força Derrubou Mais vinte pontos Mais um agora Mais... Que isso Impressionante Cem pontos Cento e vinte Ponto O grande caçador Do videogame Cento e vinte pontos Cara, nunca ninguém acertou Cento e vinte pontos Assim Que beleza Crianças Ficou difícil pra vocês, hein? Mas não é impossível Não é impossível Vocês também vão estar mais perto, ó Vai ficar mais fácil Então prestem atenção Na pergunta que eu vou fazer Tá bom? Bom, o programa é o Cis do Pica-Pau Amarelo E a vilã é a Cuca Ih, olha lá, ó Qual dessas bruxarias foi praticada pela Cuca? A. Ela transformou um escultor em estátua? B. Transformou um ecologista em planta? C. Transformou a Tia Anastácia num croquete? Ou D. Transformou o Reinaldo Janichini num aspargo? Primeira Primeira Vocês assistiram essa cena? A. É a primeira Transformou o escultor em estátua? Letra A Vamos ver se é letra A Vamos ver Pedras que rolam Pedras amadas Transformem esse turista Numa figura empedrada Muito bem Acertaram Muito bom Arrasou Vocês assistiram meu Assistem todo dia o sítio Não é isso? Muito bom Peraí, vamos escolher quais são os seis que vão jogar É uma bolinha pra cada um Vocês que escolhem Os seis lá de trás Então os seis lá de trás fazem a fila Deixa eu ver como é que ficou esse placar aqui 245 a 155 Disparou no placar Disparou na frente Bom, vou dar a munição pra vocês aqui Mas pode dar Isso Pedro Fica com você as bolinhas Angélica Coloca o chapéu Angélica Angélica Bota mais o chapéu Então nesse num segundo ali Angélica Angélica A gente também tem que ir Não Não, são seis bolinhas Seis munições Toma aqui o chapéu pra ela Muito bem Cada um com uma bolinha na mão Preparado? Mirolino atrás Nos filões Isso Lá atrás Tem que acertar o de trás, hein Vai Pedro Vai lá Hum, Pedro Agora Andressa Agora Andressa Não, é uma de cada vez Vai lá Andressa Caramba Ela acertou e voltou Nossa Mas voltou Valeu? Valeu então Valeu Sem pontos pra ela Caramba Deixa eu derrubar a Jair aqui Valeu que ele virou Ele virou Valeu 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 Agora você Vai lá Continua Tem mais Podem ganhar mais pontos Mais pra trás Mais pra trás Vai pra trás Andressinha Mais pra trás Isso Vai lá Vai lá Jogou Não Agora você Amanda A Andressa já garantiu Não Amanda Vai Bruna Aqui na marquinha Mira a bola direitinho Força Vai Não Acabou? Tem mais um agora Alisson Vai Alisson Vai lá você Força Força Não Andressa garantiu 100 pontos Pra galera E como é que fica o placar Ela tá lá comemorando até agora né 255 a 245 Passaram 10 pontos Estão na frente Estão na frente por 10 pontos Olha o jogo essa semana Tá difícil hein Março Parada dura Parada tá difícil Angélica Eu não disse que eu sou mais eu Você arrebentou Andressa Arrebentou Uma salve de palma dela Que ela está incontrolável Ela está completamente feliz Mas é verdade Que ela conseguiu pelo menos Passar ali no placar Olha Agora então na prova da plateia Vamos ver se o Março Empata com ele de novo Porque vale 10 pontos E a semana tá chegando ao final O jogo também Vamos ver Duas meninas agora Você de óculos Vem cá E você que tá com cartaz Vem aqui Corre aqui Tá bom Então ela representa vocês Qual é teu nome? Senta lá Adriana Senta Senta gente Bianca Bianca Agora vocês podem sentar ali Isso E você representa o Março Essa aqui tá toda cheia de estilo Como é que é teu nome? Como é que é teu nome? Gabriela Isso, Gabriela Bom Ai, ai, ai Bom Vamos lá No Gente Inocente A criançada mostra talento E faz coisas como se fossem gente grande Por isso vamos dar uma olhadinha Pois é Eu já tô mandando uma resposta aqui pra ele Se você não trabalhasse aqui no Gente Inocente Você ia fazer o que da vida, rapaz? Precisa perguntar Olha aqui Seria jogador de futebol Olha o que que eu danço, hein Funk Samba E ainda risco no Borela Com o céu do mar da terra Canta Brasil Eu 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 E Olha só São profissionais Pequenos profissionais, né? Bom Agora vocês, meninas Vocês não sabem o que espero por vocês agora É o seguinte Vamos Nosso videogame vai agora atacar de mágica Vamos fazer uma mágica E quando voltarmos dessa mágica Vamos ter aqui todo um cenário Chiquérrim pra vocês Atenção Voltamos da nossa mágica E vocês podem ver aqui Do meu lado direito eu tenho o neném Bianca E do meu lado esquerdo o neném Gabriela Olha que amor Bom, já que as nossas crianças do Gente Inocente imitam Os adultos cantam e tal Igual adulto, vocês vão imitar agora crianças Então na verdade quem for o melhor bebê Quem imitar bebê melhor É que vai ser a vencedora Vai ser a bebê do nosso programa E vai ganhar os 10 pontos Você pode ganhar 10 pontos para o Márcio E você 10 pontos para as crianças, ok? Prontas? Vai lá bebês! Pronto! Oh, que mico, hein menina? Que isso garota? É isso aí É um bebê chato Mas bebê faz isso Joga tudo pra fora do berço Vamos ver esses bebês Ai Gabri Bebê mal educado Vamos ver ela chorando Bebê tá chorando Bebê chorando Bebê chorando Bebê chorando Bebê chorando Muito bom, tá bom Chega de bebê Os aplausos pro bebê de amarelinho Pro bebê de azulzinho Que que é? Que bem que torcida Ela foi melhor no bebê mesmo 10 pontos pra quem? Pro Márcio Garcia Muito bem Pode tirar a roupinha Dá um beijo Parabéns 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 E vamos ver esse Nossa Eu não acredito Gente Nós vamos enfrentar amanhã Uma final Com empate Amanhã nós vamos ter uma final Desempatando o placar Porque eles conseguiram chegar Na quinta-feira Com 255 pra cada um Empatado o jogo Então Amanhã nós vamos ver Quem são os grandes vencedores aqui Da semana do videogame Se são as crianças do Gente Inocente Ou se é o Márcio Que vem enfrentando essa semana As ferinhas todas aqui Nossa, vocês estão felizes dentro do Já sei Vocês entram dentro do cercadinho Entra aqui, Peter Vai lá Isso E agora vocês vão dizer pra mim Quem é que vai ganhar o jogo essa semana? Galerinha Galerinha Então a galerinha Vai ser a galerinha, Márcio? Vamos ver Pode ser Empatou o jogo já, hein? Empatou o jogo Vamos ver então amanhã Quem é que ganha Eu volto contigo pra grande final Então vamos ver qual instituição de caridade Que vai ganhar também As seis cestas básicas Aqui que eles vão doar, ok? Valeu, galera Até amanhã Sexta-feira Obrigada pela audiência Pelo carinho Tchau E aí? Alô, sexta-feira Alô, videogame Valeu, André Final, hein? Final, hein? Hoje Clima de final Vamos ver o que vai acontecer aqui No nosso videogame Vamos ver quem é que vai realmente Ser o vencedor Ou os vencedores Porque nós vamos ter aqui Vamos coroar De repente muita gente, né? Porque vem uma gente Uma gente inocente Muito pequenininha Todos eles querem sair coroados aqui Com aquele manto Dos nossos reis e rainhas A coroa E todos eles também querem ajudar Uma instituição de caridade Vamos ver Eles passaram a semana com a gente aqui Vintaram o sete, oito, oito, nove e o dez Entendeu? Ficaram animando a gente Contando as histórias deles aqui Foi muito legal Mas hoje, infelizmente Chegou a hora da final Vamos ver Porque o placar está igual Tudo igual No nosso maracanãzinho aqui 255 com a 255 Vamos ver então Se o Márcio, Garcia Ou a galerinha do Gente Inocente É que vão ganhar Chega mais! Eba! Oiê, oiê, oiê Nossa! Vou dar um beijo Estão fazendo uma média Pra ganhar esse jogo Tá bravo Isso é média? É média? O que mais? Faltou Você? Tudo isso é pra ganhar o jogo? Chega, agora sou eu Chega, agora sou eu Tudo isso é pra ganhar o jogo? Márcio, vou falar uma coisa A Ninha não beijou, Ninha? Pronto Vem cá, Márcio Você não tá nada É aqui mesmo Hoje a coisa O lance é aqui mesmo Deixa eu falar uma coisa Em primeiro lugar Queria agradecer a presença De vocês todos Márcio, também Muito obrigada Por ter trazido essas Essas ferinhas aqui Um prazer recebê-los aqui Né, gente? A semana toda Foi super divertido Mas Vamos ver quem que vença o melhor Não é? É isso aí Você demonstrou que você Assiste televisão Que você realmente Assiste, claro Tá vendo? Que vença o melhor Ou os melhores, né? Tá vendo? Que vença Ou os melhores A plateia ajudou Esse aqui vai dormir Falando isso A plateia ajudou A plateia ajudou eles Então não vai Tá bom, vem cá Agora aqui nos bastidores Gente inocente Como é que é, hein? Assim, vocês gravam Quantos dias de gravação? A gente grava Duas vezes por semana Agora praticamente De 15 em 15 dias A frase mais básica A frase mais básica do programa Dos bastidores é Não corre Aí abre a porta Tem placas espalhadas Não corre E eles apostam Uma corrida Pra ver quem chega Primeiro no estúdio Isso que tem a placa Não corre É o estouro da boiadinha Entendi Vocês fazem uma bagunça A diretora fica enlouquecida Fica assim, que nem você O cabelo em pé Eu tenho uma pergunta Pra te fazer A gente perguntou O Márcio Vem aqui, Álcio Quem vê o Pedro Lucas A gente perguntou O Márcio Quando é que ele ia casar Eu quero saber você Quando é que você vai casar É, vai curtindo Deixa eu falar uma coisa Eu já fui lá E vocês já fizeram essa pergunta Eu já respondi Quando é que você vai ter Uma gente inocente Ah, que bonitinha A pergunta Essa pergunta Eu não sei se frisou, né? Porque você sabe Eu gosto Quero muito ter Uma gente inocente Muito rapidamente Ainda mais que eu vi vocês Todos aqui Fiquei empolgada Vocês me empolgaram Leva um pra você, boba Pode levar? Pode, leva logo dois Você me dá dois? O Peter e o Allison Ah, então eu vou ficar com dois Você fica com sete Eu posso ficar com sete Tá bom, então Se eu não gostar Posso trocar? Eu vou Eu vou Eu vou melhor ainda Isso Aí eu vou ficar bem na fita Vai ficar bem na fita, né, colega? Você já tá bem na fita Você já tá super bem na fita Agora eu quero ver Se vocês vão ficar bem na fita E o atelito fashion Quero ver se vocês vão ficar bem na fita No jogo Que é o seguinte Nós mudamos o cenário todo aqui Vocês podem ver Colocamos as coisas pra lá Tudo ali O nosso espelho e tal E é o seguinte Na prova de sexta-feira A gente faz o camarim Onde vocês têm que se caracterizar Nós fazemos homenagem A algum programa A alguém que já mostrou Enfim Todo um talento na televisão Que fez muito sucesso na televisão Tá bom? E essa semana Nós vamos homenagear Olha só quem Vamos ver Uma das mais conhecidas fábulas infantis Branca de Neve e os Sete Anões Nasceu na literatura dos irmãos Grimm Inspirando as histórias em quadrinhos O cinema E a TV, é claro No sítio do Picapau Amarelo Até que Branca de Neve se comportou Mas quem resiste As versões desses personagens Nos programas de humor Oba! Cala a boca Vão parar com esse pagode aí Nossa, essa é a Branca de Neve mesmo, né? Mas hoje nós vamos ter A Branca de Neve e Márcio Garcia Aqui pra gente E os nove anões, né? Nove anões do Márcio Garcia Entendeu? Muito bom Então é isso Você vai se caracterizar de Branca de Neve E eles vão se caracterizar de nove Peraí, peraí, ainda não Só quando eu falar já Vocês vão ter um minuto e meio pra isso Tem que ser muito rápido, gente Um minuto e meio Já aumentamos o tempo Tem que botar, olha lá A barba do anão Tudo Tá bom? Cada roupa tem um nome aí Enquanto isso o Márcio vai estar correndo ali Botando a roupa de Branca de Neve E a Aninha? A roupa? A Aninha tá com a roupa junto com o Márcio ali Pra poder dar uma força E eu tenho que vestir ela também? É, se você veste, veste a Aninha Tá bom Que ela é sua parceira Vai pra lá Isso Um minuto e meio pra vocês Ganha valendo 100 pontos O nosso placar tá empatado Vai letra Vai Um minuto e meio Rápido, rápido Meu Deus do céu Tem que tocar a música da Inversa Gala Que vai rolar festa Márcio, vai rápido, Márcio Caramba, Aninha Ajuda o Márcio, Aninha Senão não vai dar tempo Ele tem que botar roupa de Branca de Neve Rápido, rápido, rápido Vamos lá Estampi, misturar as roupas todas Ai meu Deus do céu Não vai dar certo, não Um minuto e meio Vou ter que dar mais um minuto e meio Eu tô achando Márcio treinando os seus dotes paternais Trocando a linha, entendeu? Vamos lá, vamos lá Rapidão Rapidão Gente, que zorra total Que vocês tão fazendo aqui Márcio, bota a sua roupa Márcio, de Branca de Neve Rápido Vocês coloquem a barba A barba do anão ali Os nove anões e a Branca de Neve Faltando agora mais um minuto Vamos dar dois minutos, hein? Faltando um minuto E depois quem fizer a melhor performance O Márcio de Branca de Neve Ou eles de nove anões Vão ganhar 100 pontos O placar tá empatado, hein? Vamos ver Vai rápido, rápido Faltando agora 40 segundos Vamos lá, rápido, rápido Peter, quer ajuda aí? Eu não posso nem te ajudar, cara Quem terminou, ajuda ele Quem terminou, ajuda ele Quem terminou, vai se ajudando Vai se ajudando Rápido A roupa tá bem pequena, tô achando Vamos lá, atenção, atenção Faltando agora Já acabou o tempo 15 segundos Faltando 15 segundos 10 9 8 7 6 5 Pronto Ganhando Parou Parou Para como tá Chega Olha isso, gente Uma beleza Morena de Neve Nossa, você tá um escândalo Morena de Neve e os nove anões Olha que bonitinho Vamos fazer a foto aqui Vocês todos em volta Os anões Ali atrás do Márcio Ali Isso, anões todos De frente pra cá Os anões Pra gente poder ver Se vocês ficaram bens de anões Peter, cadê? Volta aqui Isso, Matheus Ali do lado Cadê o chapéu? Todo mundo tá de chapéu? Cadê o chapéu dela? Perdeu Tem ali um cinza ali, ó Corre lá, pega o chapéu dela Isso Os nove anões estão ótimos Peraí Pronto Muito bem Muito bem Vem pra cá todo mundo agora Vamos ver Fazer uma pose pra foto Anões Junta galera Junta aqui todo mundo Junta aí anões Vamos ver Deixa eu ver aqui de frente Como é que tá isso Ai, que amor Como é que vai ser a performance Desses anões, gente? Como é que vai ser a performance Dos anões? Cantando a música Eu vou Eu vou Vai lá, aqui no microfone Aqui Eu vou, eu vou, eu vou No microfone aqui Pra casa agora eu vou Paraná te vou Paraná te vou Eu vou Eu vou A voz da Branca de Neve Tá uma beleza A voz da Branca de Neve Tá meio assim, né? Diferente Agora é o seguinte Deixa eu fazer assim, ó Passeando pela floresta O máximo na frente E vocês atrás Vamos lá, galerinha Seguindo Passeando pela floresta Vamos, crianças Ali, vai lá Isso Ai, que lindo Eu vou Que momento lindo Eu vou Branca de Neve Os nove anõezinhos Estão bêbados Que lindo, gente Não sabem mais o que fazer Eu vou, eu vou Palmas pra Branca de Neve Os nove anões Agora eu vou falar uma coisa, gente Dessa vez tá difícil de escolher Porque os anões Estão bonitinhos, arrumados A Branca de Neve Tá um espetáculo Tá espetaculosa, entendeu? Branca de Neve Você perdeu a nágua Isso aqui É a capa do super-homem? É a capa do Vira, vem Me ajude É a capa do super-homem Não tá bom, não Amarra na frente Isso Gente, como é que a gente vai fazer agora Pra dar os pontos aqui? Empate Empate? Eu também tô achando que vale o empate, hein? Não tá valendo o empate? 100 pontos pra cada um E aí continua empatado E todo mundo ganha o jogo essa semana É isso? É isso? Isso Será que é isso? Então, excepcionalmente Como já tá meio empatado mesmo Vocês arrumaram rápido Mas também É Todo mundo ganha Todos somos vencedores Parabéns, Branca de Neve Parabéns, nós Obrigada Vamos se abraçar aqui Com prazer de dar os anões todos Isso E aí Angélica Eu queria falar Que a gente agora tá Que agora a gente Como todos A gente tá ajudando A gente tá ajudando Uma instituição amica Né? Que a gente vai dar As seis cestas básicas E eu ia perguntar pra vocês agora As seis cestas básicas Vão ser doadas Para a mal instituição Associação dos amigos das crianças com câncer Então tá Todos vocês concordam Vai ser doado então pra lá Legal, legal Parabéns pra vocês Agora é o seguinte Cada um de vocês Como nove anões O Marcio também vai falar Mas pode mandar um beijo Uma mensagem pra alguém Algumas coisas que vocês queriam falar Olha, eu quero dar um beijo Pra todas as pessoas Esse microfone é da Angélica Esse microfone é dela Eu quero dar um beijo Pra todas as pessoas Que me pediram beijo Que já faz milagres Os meus colegas lá de Mauá Que eu brinquei Uma mensagem como anão Já que vocês são anões Mensagem pras crianças Que estão vendo vocês Todo mundo virados pra frente Virados pra frente ali Mandando uma mensagem Pras crianças todas Vem cá Isso, pode falar Eu gostaria de mandar um beijo Pra nossa diretora E pra todo mundo Que foi nossa diretora Pro meu colégio Pra todo mundo É um beijo Pro mundo inteiro Agora Eu queria mandar um beijo Pra minha escola E pro mundo inteiro Muito bem E pras crianças todas Eu queria mandar um beijo Pra minha escola Claro, pra minha diretora Todo mundo querendo passar a cama Da escola Da escola E do gente inocente Eu quero mandar um beijo Também pra minha mãe Meu pai E minha avó E quem mais? E você agora Vai, fala Peter Vai lá, Peter É o Alisson 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 tá ótimo Eu queria mandar um beijo Pra todas as minhas tias E aí Pra minha professora Que tá me dando maior apoio Pra minha diretora E aí E aí Pra todo mundo Todo mundo E a professora Vals Quem não falou ainda Vai, Peter Vai lá pra frente Ali, pra frente Eu queria mandar um beijo Pra minha mãe Pra meu pai Pra todo mundo Da minha família Eu queria mandar um beijo Pra minha escola Pra todo mundo Da minha escola E aí É uma minissérie Muito bem, acabou Da galera da Tijuca Socorro, pai, fala Você, gata Pode falar Não, ei Não vai falar nada Então, ei Fala Eu quero mandar um beijo Pra minha família Pra minha escola E pra diretora E pra todo mundo Ei, Matheus A gente tá indo Andando pra frente Vamos voltar tudo Matheus Fala Eu quero mandar um beijo Pra minhas primas Pra minha família Pro mundo inteiro Um beijo Pra diretora Do programa Um beijo Um beijo Pra minha escola E um beijo Pro mundo inteiro Vai, Aninha Agora, dá um microfone Vai lá, Aninha Vira pra frente, Aninha Eu queria mandar um beijo Pra minha mãezinha E pro meu pai E pro mundo inteiro Que eu gosto Ei, microfone Ei, muito bem Gente, agora não Agora é meu Agora é dele Não, você já tem Você liga com dois Isso Agora é o seguinte Bom, agora de verdade Márcio Queria agradecer a sua presença Tá ótimo De branca de neve Ficou ótimo mesmo Você pode usar isso lá no programa Tô pensando em pedir emprestado Pra pra uma festa agora Vai ser ótimo, né Uma festa sem fantasia Mas assim, você faz um trabalho Super lindo com as crianças As crianças sempre tiveram Uma identificação muito grande com você E vem demonstrando isso Num Gente Inocente Então você Fala alguma coisa Para as crianças Que curte o trabalho nosso Que a gente faz junto Com muito carinho É um programa de verdade É um programa Feito por essas crianças Não é um programa Como as pessoas falam Ah, o seu programa O programa não é meu Das crianças De vocês que curtem o programa Da produção Enfim Espero que a gente continue Trazendo alegria E que essas crianças Continuem mostrando Bastante talento Para o mundo inteiro Um beijo para todo mundo Obrigado Legal, obrigada Parabéns mesmo Muito legal o trabalho Que vocês fazem lá Viu, valeu Prazerzão te receber aqui Oi Agora vocês vão ser coroados Reis e rainhas A Branca de Neve Também vai ser coroada Nossa Cada um vai colocar Uma das coisas Que eu acho que não tem Para todo mundo É muito anão Entendeu A Branca de Neve Vai colocar também Arranja alguma coisa Para a Branca de Neve Porque ela também venceu Não A Branca de Neve Vai ficar de peruca Não precisa Bota peruca E o lacinho Tá ótimo Muito bem Vamos ver Os vencedores Da nossa passarela Música para eles Vamos lá Galerinha Calde, calde Muito bom Muito bem É bagunça total Vai lá na linha Com o seto na mão Isso Socorro São os vencedores A galera do Gente Inocente Galera E a Branca de Neve E a Branca de Neve Também O nosso tapete vermelho Branca de Neve Sem a peruca Porque a Branca de Neve É moderna Ela cortou o cabelo curto Isso Branca de Neve Obrigado Obrigado A Branca de Neve Jogou o cabelo E quase caiu Quase que ela ficou mesmo Valeu galerinha Obrigada pela presença De vocês aqui Muito bom Bom trabalho para vocês Lá No Gente Inocente Voltem sempre Fazer bagunça aqui Tá bom Obrigada Obrigado Angélica O que que é? Eu vou ter convidado a gente Vou convidar toda semana Vocês viram que fazer a maior bagunça Valeu Marcio Obrigadão Valeu Obrigado a você Valeu Beijão gente Ótimo final de semana Valeu Domingo sem gente inocente Segunda Sem videogame Então você não pode perder Tá bom? Tô te esperando com mais convidados aqui na próxima semana Beijo Até segunda Tchau Um dia eu sou de ver Tchau 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 E me dá felicidade Tchau Tchau